O que você faria se você já tivesse alcançado a independência financeira? Você ia parar de trabalhar? Você faria algum trabalho voluntário? Você ia morar em outro país? Hoje, no episódio de Filosofando, que será mais longo do que o habitual, nós vamos conversar com uma pessoa que usa a renda passiva oriunda da sua independência financeira para patrocinar a difusão da boa filosofia entre os brasileiros, através de livros e e-books a preços muito acessíveis. E a boa filosofia nos ensina a viver bem e, por tabela, nos ensina a investir bem. Viver bem e investir bem é uma consequência das pessoas que são bem resolvidas consigo mesmas. Acompanhe! Olá, amigos do Professor Barone! Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando e hoje eu vim aqui na casa do Alexandre Pires, titular da editora Monte Cristo. Ele fornece livros sobre filosofia e os clássicos a preços muito acessíveis. Ele faz traduções de Sêneca, Baltazar, Graciã e outros e ele oferece isso para você por menos de R$ 2,00 às vezes. Como ele consegue fazer isso? Como ele consegue produzir e publicar e-books tão acessíveis? É porque ele tem independência financeira. Ele não depende da editora Monte Cristo para pagar suas contas. Em função disso, eu vim aqui conversar com ele para a gente poder saber um pouco da sua trajetória, Alexandre, que você pode começar a contar para a gente. Onde você estudou? Eu sou formado em engenharia de computação. Estudei no ICAMP. Eu me formei em 97, 98. Então, como a gente estava conversando até um pouco antes, eu me formei logo no auge da bolha da internet. Logo surgiram as empresas .com, um pouco antes do bug do milênio. Isso foi final dos anos 90 e a internet estava começando a se popularizar. Os primeiros computadores brasileiros já tinham acesso à internet. Acesso à internet foi um pouco antes. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na Unicamp em 93, foi quando começou a surgir a internet no Brasil, linha de escada. Mas quando eu me formei, a internet já estava, estava naquela bolha, aquela coisa louca de a América Online comprou a Time Warner. Foi uma sorte, porque o profissional de TI, na época, estava sendo muito disputado. Então, a gente logo acumulou emprego. As empresas disputavam, formando os engenheiros de computação da Unicamp. Até hoje, nós temos empresas recrutando profissionais de tecnologia de informação, especialmente aqueles que sabem fazer programação. Essa é uma profissão que ainda segue promessora. Sem dúvida. E você começou a ter recursos, criar salário com isso, salários crescentes. E fui trabalhar na empresa de consultoria. Na época, era a Anderson Consult e hoje é a Century. E era uma loucura. Eu lembro que meu primeiro projeto foi em Salvador, até eu conhecer minha esposa. Minha esposa era consultora da Century também. E eu levei no avião uma raquete de scratch para jogar. O pessoal começou a te laçar. Mas o que é isso? O que você vai fazer? Não. A gente vai trabalhar lá em Salvador 12, 15 horas por dia. Menos de 12 horas por dia você não trabalha. Ou seja, não tenha a ilusão que você vai ter uma vida tranquila, porque você se formou em tecnologia da informação. Você vai ganhar dinheiro, mas você vai trabalhar muito também. E eu falei, beleza, vamos embora. Estou aqui para isso. E realmente a gente trabalhava 10, 12, 15 horas por dia. E ganhava, não tinha o nosso salário. Eu tinha um extra para estar morando fora da sociedade. Só que era puxado. E a bolha da internet crescendo. E eu acabei saindo da Century e fui para uma empresa de uma startup. Super 11 já. A empresa durou 4, 5 meses. E aí explodiu a bolha da internet. A bolha da internet estourou nos Estados Unidos entre o ano 2000 e 2001, né? Foi no começo do ano 2000. No começo do ano 2000. Estava começando a estourar. Estava começando a surgir as primeiras falências. Aquelas casos de... De insolvência. De insolvência. Teve a Enron que causou tudo. Mas foi alguns anos antes. A American Line tinha comprado a Time Warner por milhões. E a empresa que hoje sumiu. Nessa época foi quando eu saí da Century. Eles me ofereceram, acho que, três vezes o meu salário. Vou trabalhar nessa startup e eu fui, obviamente. E nessas transições de empresa, o meu salário, assim, a minha renda ia subindo. Só que o meu padrão de vida, assim, o salário que eu recebia antes, bastava. Então você tinha um salário comedido no comecinho da carreira, que supria as suas necessidades, seu custo de vida. E assim que você foi progredindo na sua carreira, ganhando mais, você manteve o seu padrão de vida anterior e foi gerando uma capacidade de poupança maior. Exato, exato. Eu esqueci a influência da hora dos meus pais, da minha família, que foi assim, né? Quando o meu primeiro emprego, a gente tinha uma república, eu morava com um colega de faculdade e continuava. O meu dando emprego, eu continuava, porque não tinha porquê. Era solteiro, eu ia lá. Mas eu vi que não era isso. A maior parte das pessoas, quando elas começavam a ganhar mais, elas passavam a gastar mais. Então, comprava um carro importado, não tinha que mudar de apartamento, né? Ou seja, a pessoa é muito fácil adquirir um padrão superior de consumo. Muito difícil é ter que reduzir, né? Sim, imagino. Os seus colegas aumentavam o padrão de consumo e você continuava vivendo uma vida, não vou dizer franciscana, mas uma vida mais comedida. Exato. Longe de ser franciscano, mas assim... De novo, me ofereceram três vezes o meu salário na aula da bolha lá. Talvez o salário inicial fosse realmente baixo, mas o três vezes não era, né? O que você fazia com a economia que você gerava a partir de um salário maior? No começo, era uma época que a taxa de juros era muito alta também, então foi nos primeiros anos do Fernando Henrique. Eu investia basicamente em renda fixa, em fundos de investimento em renda fixa. Eu nem sabia nada que tinha por trás ali, eu achava que era a beleza. Nos anos 2000, até a poupança remunerava bem o capital aportado, né? A poupança, ela teve uma mudança de regra em meados dos anos 2010. Mas até a poupança remunerava bem o dinheiro que você deixava parado no banco, né? Então, desde que eu me formei, eu comecei a investir em renda variável, em ações, fundos de investimento imobiliários. Eu acho que eu investi no primeiro fundo que surgiu no Brasil, que era o Varia Lima Square, era um hotel e um prédio. Eu lembro que eu investi nesse fundo quando eu fui criado. Ah, e o professor Barone, o Alexandre Pires é um dos pioneiros no investimento em fundos imobiliários. É isso que está justificando, a gente está conversando com ele aqui, porque isso já tem mais de 15 anos. Acho que foi no ano 2000, 2001. Então, o princípio da renda passiva você começou a compreender desde aquela época, de receber os rendimentos mensais. Eu acho que desde antes, assim, meus pais faziam isso também. Meu pai, ele foi padre, foi 20 anos padre, tinha voto de pobreza. E quando ele deixou a igreja, conheci a minha mãe, ele não tinha nada. Os irmãos fizeram uma vaquinha e compraram um carro para ele e ele não tinha absolutamente nada. Ele foi trabalhar de vendedor. Ele era vendedor de livro, vendia ciclopédia, vendia ciclopédia de porta em porta. O seu pai vendia ciclopédia de porta em porta, vendia livros, então está aí a sementinha da editora Monte Cristo, vem daí. Acho que sim. Você foi criado em um ambiente que incentivava a leitura. Sim. A leitura e a poupança também. Meu pai faleceu agora no ano passado, mas ele criou um patrimônio do nada, do trabalho dele. E também sempre, assim, o que a gente sempre... Eu vi em casa é, olha, você gasta, você ganha, uma parte você poupa, outra parte você gasta. Aí eu recebi uma oferta para trabalhar na Microsoft. Aí eu saí da área técnica, até então eu era bem técnico, né? Na Ascent eu trabalhei, desenvolvi um device driver com dispositivo do banco. Na startup eu trabalhava bem na área de TI também, né? Do desenvolvimento do site. Mas aí eu saí desse mercado e fui para a Microsoft, eu fui trabalhar como gerente de alianças, né? Então o meu trabalho era menos técnico e mais voltado a marketing, vendas e... E aí a Renata voltou, né? Voltou de Salvador, a gente começou a namorar mais seriamente. E a minha renda aumentou de novo, mas eu continuei mantendo o meu padrão de vida. Quer dizer, claro que você troca de carro, você melhora de apartamento, mas... Era engraçado porque eu via outras pessoas que gastavam muito mais que eu e eu falava, meu, mas... Pra quê, né? E a gente era jovem, né? Eu tinha uma ideia, né? Não, com 35 anos eu vou ser diretor da Microsoft, né? Porque eu estava numa carreira... Aí passou um, dois anos e falei, não, não vai rolar não. Porque essas pessoas trabalham muito, são inteligentes, são super capacitadas, mas trabalham muito. Eu não sei se eu quero isso. Eu não quero trabalhar 12 horas por dia, eu não quero ter que ficar lidando com a política da empresa. Falei, não, calma lá, tem algo diferente. Existem pessoas que fazem essa opção por galgar cargos na hierarquia de uma grande empresa, como é a Microsoft, né? Você falou que existe a política interna da empresa, existe a necessidade de você trabalhar várias horas por dia. Muitas pessoas se dedicam 12, 13, 14 horas por dia. Algumas chegam no topo, é verdade, mas nem todo mundo chega lá e, de repente, não tem uma vida tão equilibrada. Você fez a opção por ter uma vida mais equilibrada. Você optou por ter uma vida mais moderada. Na época, eu trabalhei cinco anos na Microsoft. Chegou uma hora que não estava legal. Eu não estava satisfeito com o ambiente corporativo. A própria Microsoft não estava muito satisfeita com o desempenho que eu estava fazendo. E aí, um colega de faculdade me ofereceu uma parceria, falou assim, vamos montar uma empresa? E a gente decidiu montar uma empresa de revenda de produtos da Claro, né? Então, a Claro tinha acabado de entrar no Brasil, estava investindo bastante. A Claro telefonia celular. Claro, telefonia celular. Então, a nossa empresa vendia planos de telefonia celular para empresas pequenas. A ideia era, a gente tinha uma força de vendas, né? E vendedores, que eu de porta em porta, telefonando, telemarketing também. Então, deixa eu entender. O seu pai vendia enciclopédia de porta em porta. E você vendia planos de telefonia celular de porta em porta. É isso? Exato. Então, você teve que aprender a ser vendedor com o seu pai também. O maior professor. Ele vendia. Aquela vendia. Fala o nome do seu pai para a gente. Elias. Meu pai é o Elias Navarro. Mas todos nos chamaram de Navarro. É meu pai... Viveu quantos anos? 94 anos. Faleceu ano passado. 94 anos. Seu pai não ficou famoso na internet. Seu pai não ganhou troféu, não ganhou diploma, mas deixou um belo legado para você, para a sua irmã, para a sua família. Sem dúvida. Minhas duas irmãs. No fundo, a gente montou uma força de venda. A gente chegou a ter os 12 vendedores que faziam isso, que iam nessas empresas. Claro, algumas empresas maiores iam eu e o meu sócio. E aí surgiu a oportunidade de a gente montar lojas físicas para atender pessoa física também. Aí a gente chegou a ter quatro lojas de shopping. Um shopping center da região de Campinas. Em São Paulo. São Paulo. Eu morava em São Paulo. Você morava em São Paulo. Então você foi um empreendedor de botar a faca no dente e sair batalhando para fazer o faturamento e deixar a empresa no azul. Não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu achava que eu trabalhava muito na Microsoft na Center, mas como empresário... Chegou uma época que a gente teve 35 funcionários e quatro lojas. E é uma responsabilidade muito grande. Porque você tem ali... O empregado trabalha suas 12 horas em uma empresa grande, mas chega no final do expediente e ele vai para casa. O empreendedor leva a empresa dentro da cabeça dele full time, o tempo todo. Sem dúvida, sem dúvida. E é uma responsabilidade muito grande. Você tem ali 35 funcionários, 35 famílias, salários. E você ficou quantos anos lidando com essa responsabilidade? Cinco ou seis anos. Aí de novo passou, porque também tem esses ciclos, né? Chegou um momento que as operadoras de celular tiraram o pé no investimento. Já tinham formado uma base grande de clientes, né? E o negócio acabou não ficando tão interessante. Nessa época, eu decidi, até um pouco antes, eu decidi fazer faculdade de Direito. Porque eu vi que conhecer lei, conhecer Direito é muito importante para a empresa, para a sua vida em geral. E aí eu fui fazer a faculdade de Direito à noite. Então eu era empresário de dia e à noite eu fazia a faculdade de Direito. O curso de Direito é um curso que vale a pena ser realizado, mesmo quando você não tem pretensão de ser um advogado ou uma advogada. Mas ele te prepara para você lidar com o ambiente jurídico e empresarial brasileiro, que é muito complexo. Você chegou a passar na OAB? Você chegou a passar na OAB? Eu estou de volta ainda. Então você se formou em Direito e você é também advogado. Eu fiz mestrado também, tipo, esse ano. Ele vai contar tudo. A gente veio aqui, a gente não tem limite de tempo, a gente não tem limite de espaço, porque a internet é bastante elástica. Eu vim aqui conversar com o Alexandre, o Alexandre não é nenhuma celebridade e eu também não sou. É uma pessoa que já tem 49 anos, eu tenho 47. Estamos aqui falando um pouco da realidade, do pé no chão. Para você que tem o pé no chão poder acompanhar um pouquinho e saber que com o empenho as coisas podem dar certo, né Alexandre? Sem dúvida. E aí em 2011, cheguei e falei assim, pô, eu estou independente financeiramente. O que eu recebo aqui de juros, de investimento, de dividendos, paga minhas contas. Paga suas contas e você, liquidando a empresa, você poderia recuperar o patrimônio que ela tinha disponível. Também. Mas você teve que regularizar o desligamento de quantos funcionários? Foi em fases. Primeiro a gente deixou a parte da revenda corporativa, tivemos que demitir empresas. Não foi um fechamento de empresa abrupto, foi um fechamento planejado. Sim, planejado. Que você foi desligando os setores sucessivos da empresa. Exatamente. Até a hora que acabou. A empresa não faliu, mas eu e o meu sócio, a gente viu que o risco que a gente estava correndo não valia a pena. Bom, pera lá, se eu continuar com essa empresa aqui, ela pode dar certo, mas ela também pode quebrar? Ela pode me gerar um passivo, trabalhar? Ali, falei, não, vamos tirando, vamos lá, esse setor aqui não está legal, fecha. Ah, essa loja tinha quatro lojas, agora vai ter três. E chegou uma hora que aí começou a ficar caro. E a gente decidiu vender as lojas e sair. E nessa época, tinha me formado em Direito, já podia divulgar. Tinha começado, agora vou entrar na editora. Quando eu ainda trabalhava com Microsoft, eu viajava muito para os Estados Unidos. E eu sempre gostava de passar nos cerros e comprar os livros dos pocketbooks. Aí, em 2009, a Amazon lançou o Kindle, o leitor de livro digital. Eu falei, pô, esse negócio é fantástico, é levinho, é pequeno e eu vou conseguir comprar meus livros em inglês aqui. Fácil, né, baixo aqui, chega, está em casa. E eu comprei um Kindle, comecei a ler no Kindle. E nessa época eu fazia faculdade de Direito. Quem estuda Direito sabe que tem um livrão, que é o Vadimekun, que é um compêndio de leis. Então, é um livro que pesa, sei lá, 2, 3 quilos e tem lá mil páginas, aquele papelzinho de bíblia. Não vou falar que é um tijolo porque é um adobe, né? É maior. Um tijolo gigantesco, adobe de construção colonial. Falei, não, eu vou fazer um Vadimekun meu mesmo. Eu vou colocar todos os compêndios de leis aqui no Kindle, que vai pesar lá 200 gramas. Eu atualizo, a hora que eu quiser, eu procuro, eu tenho a busca ali, não preciso ficar olhando isso. E eu fiz isso, então eu criei esse compêndio de leis para uso próprio. E um dia, navegando no site da Amazon, tinha lá, venda seu livro digital. É, vou vender os livros digitais aqui. E eu publiquei a Constituição Brasileira no Kindle. Isso no ano 2009, 2010. Você publicou a Constituição Brasileira no Kindle porque o direito autoral da Constituição é livre, é isso? Isso, a lei não tem direito autoral, não tem proteção. Todas as leis estão em domínio público. E eu coloquei a venda, o máximo que vai acontecer, ninguém vai comprar, né? E vombraram, assim, de novo, um, dois reais lá e compraram a Constituição. Falei, olha só, compraram a Constituição. Falei, bom, vou fazer outra, vou fazer o Código Civil, Código de Processo Penal, Código de Penal. E fui criando ali, no fundo, era só leis. Vendi, vendi assim, era não, merreca, era mais uma diversão minha fazer aquilo lá. Mas vendia. Aí um dia, lembrando do livro mais vendido do mundo, a Bíblia. A Bíblia. E eu entrei lá no site da Amazon e tinha lá 500 versões da Bíblia, Bíblia Inglês. Falei, sabe o negócio? Eu vou publicar a Bíblia Inglês. Porque o mercado brasileiro era minúsculo. Não existia a Amazon no Brasil, o aparelho era caro, né? Eu falei, eu vou publicar a Bíblia Inglês. Procurei uma versão no domínio público também, aqui no James Version, né? Publiquei. E vamos só vender, e vendeu bem, né? Assim, porque tinha muito mais mercado, né? Então, ao invés de 500 Bíblia, tinha 501. Você entrou num bolo que já era bastante disputado e mesmo assim você teve um bom resultado. Esse volume de e-books de direito autoral livre, que você vende por preços muito acessíveis, é quase de graça. É um livro que custa R$1,71. Mas, pelo volume de publicações que você foi acumulando, a sua renda passiva oriunda desses e-books também foi aumentando, é isso? Sim. Eu não sei se é passivo, mas sim. Eu entendo que é uma renda passiva, porque você teve um trabalho de fazer a editoração do e-book, mas depois que você publicou, o ativo seu está constituído, ele começa a te gerar renda. Sim. A não ser que você tenha que revisar o livro. Claro. Aí torna-se um trabalho novamente. Você tem um trabalho de monitorar, mas você não tem que ficar constantemente editando aquele e-book. Então, ele vira um ativo de renda passiva para você. E quando que você decidiu traduzir o Sêneca? Foi o primeiro que você traduziu? Foi o primeiro que eu traduzi. Eu sou fã do Jean aqui, do canal, da série Filosofando, porque eu seguia podcasts similares em inglês. E aí o cara que eu seguia lá, ele falou uma, duas, três vezes sobre o Sêneca. Não, porque a carta do Sêneca diz isso, a carta do Sêneca diz aquilo. E teve uma que ele chamou-se que o Sêneca escreveu uma carta dizendo que tinha duas formas de enriquecer. Uma era ganhando muito, a outra era gastando pouco. Depois a gente pode entrar um pouco mais no estoicismo, na filosofia, que ele também meio que adotou do Epicuro, que o rico não é quem tem muito, é quem deseja pouco. Então, se você está satisfeito com o que você tem, você está bem, você não precisa de mais. Anotem essa frase, o rico não é aquele que tem muito, é aquele que deseja pouco. Isso é estoicismo na veia. É estoicismo contrabandeado do Epicurismo. Essa frase é de Epicuro. A gente não pode ficar se comparando com pessoas muito ricas, porque isso tira o nosso prazer de viver. A gente tem que olhar as coisas em perspectiva e saber que já estamos muito bem. Podemos melhorar? Sim. Mas podemos melhorar não apenas investindo no mercado financeiro, mas adquirindo conhecimento através da cultura, através dos livros de filosofia. E os livros de filosofia nos trazem lições para lidar com a vida e, por tabela, para lidar com investimentos. Você fez esse casamento, você começou a traduzir os filósofos clássicos como Sêneca e extraiu disso lições para a sua vida e para a sua forma de lidar com o mercado financeiro de altos e baixos. Exato. Voltando então de onde surgiu o Sêneca. Então, esse podcast que eu ouvia falava bastante de... Exatamente como você faz, ele contrabandeava os conceitos filosóficos para o investimento. Muito bom. Quem souber inglês chama Money for the Rest of Us. Ele dá os básicos ali, os fundamentos básicos de economia, de investimento e introduzir bastante os filósofos. E nessa época, então, eu estava lá fazendo as loucuras, estava investindo em opções nos Estados Unidos, em dólar. Derivativos. Derivativos. Produzindo opções. E eu estava lendo um livro do Taleb, o Nicholas Nassim. Taleb, eu não sei se é o Cisne Negro ou o Antifrágil, é um dos dois. Ele tem um capítulo inteiro para falar do Sêneca. Ele se chama o Sêneca Barbell. E eu falei, não, pode parar. Agora eu tenho que ler Sêneca, porque não dá. Você vai ver a fonte original, né? É, todo mundo falando do cara aqui, né? E aí eu fui procurar o livro, fui comprar o livro no Kindle, no Amazon. E não tinha, em português. Não tinha o livro do Kindle. As cartas do Sêneca. Tinha uma outra coisa, tinha um compêndio ali do Sêneca, mas as cartas... Quantas cartas do Sêneca? As que restaram, sobreviventes, 124. E os livros brasileiros publicaram, sei lá, 20, 25 cartas selecionadas. As cartas selecionadas, tinha algumas, não tinham todas. E tinha uma edição portuguesa dos anos 60, esgotada, que não tinha para comprar. Em digital, esquece. E em papel, você tinha que garimpar lá em sebo e pagar super caro. Eu falei, sabe o negócio? Eu vou traduzir esse livro. E a minha esposa falou, você está louco? Você vai traduzir esse cara? Você foi o primeiro brasileiro que traduziu as cartas de Sêneca na íntegra, para publicar no Brasil. Não sei, provavelmente. Se alguém já traduziu, não está disponível. Não está disponível na Amazon. É, não, em nenhum lugar. Então, eu comecei a traduzir. Uma carta, duas cartas, três cartas. Aí, quanto mais eu traduzia, mais eu gostava. Esse cara é muito bom. Eu era super fã do Sêneca. Você ficou com a sensação que você era amigo íntimo dele, né? Claro. Porque ele escreve como se fosse um irmão mais velho conversando com a gente. Um tio, né? Sim. Ele escreve como se fosse alguém da família, dando conselhos. Até porque as cartas que ele escreveu, ele destinou para no cílio. Mas, além do Sêneca, também você se envolveu para traduzir outros filósofos, certo? Eu comecei o Sêneca, as cartas. Eu falei, pô, mas tem aí os diálogos. Eu passei para os diálogos. E nisso, eu criei uma página no Facebook, um site, que é O Histórico, para divulgar a minha tradução. Então, no fundo, eu peguei lá toda semana, eu colocava ali um capítulo do livro. Está até hoje. Então, quem quiser, deixa eu comprar. Está de graça lá no site, o estoico.com.br. Ou no Facebook, ou o estoico. Está tudo lá. Então, parte do conteúdo que você traduziu, você publicou livremente na internet para qualquer pessoa poder acessar. Então, você fez isso baseado na sua independência financeira. Você continua trabalhando, de certo modo, mas sem a obrigação de aferir renda com esse trabalho. Você fez tradução do Baltazar Graciã, Arte da Prudência, que eu tive o prazer de escrever o prefácio, e você está concluindo um trabalho do Baltazar Graciã. Sim. O Jean, a gente se tornou amigo de internet. Então, antes de trocar as ideias, ele escreveu um prefácio de um livro que eu publiquei. A gente publicou o livro do Conde de... Não, do Visconde de Taunay. O Encilhamento. O Encilhamento, né? Que estava no domínio público, o Jean escreveu um prefácio. O Encilhamento retrata a primeira bolha da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro no final do século XIX, porque o Brasil passa a ser uma república e incentiva o mercado de capitais aos trancos e barrancos. E o Brasil resolve ter, se não me engano, quatro casas da moeda, uma em cada região do país, para poder forçar o desenvolvimento do setor terciário, setor secundário. Porque o Brasil era um país apenas agrário naquela época. É um livro muito bom. Esse livro é um recorte da história, é um recorte de um lado da história, né? É contado da visão do Visconde, que é um pseudônimo, né? Sim. E ele relata isso porque ele, de certa forma, é um... ele era a favor do império, né? É, ele era um monarquista, né? E absolutamente contra a república. É muito interessante, para quem gosta de investimentos, para a gente ficar atento às bolhas, porque as bolhas sempre existem. E aí ele conta como uma forma de romance, que ele põe um caso de amor, de traição junto lá, para explicar. Sim, ele relata o aquecimento das negociações. Naquela época, no Rio de Janeiro, não tinha um espaço fechado para fazer as negociações. Era feito em rua pública. Na rua. Trocava papel na rua. Mas o Jean, eu publiquei esse livro, que a gente pegou uma versão super antiga, fizemos a correção da ortografia, publiquei e o Jean escreveu um prefácio. Aí ele me mandou, falei, olha, você tem que traduzir esse livro aqui, do El Criticom do Baltazar Gracia. Eu falei, ah, tá bom, vou olhar. Eu falei, nossa, nós estamos em espanhol, mas é um espanhol de 350 anos atrás e não é simples. Eu falei, ah, vou olhar a tradução em inglês. Pô, não estava legal. Aí eu achei uma tradução em alemão. Eu falei, sabe, vou encarar. E agora a gente está terminando, vai ser publicado agora, são três volumes. Eu traduzi do espanhol, colando um pouquinho na tradução alemã, para tentar entender ali. Você que trabalha numa empresa que tem aí 500 funcionários, mil funcionários, ou mesmo numa empresa com 30 funcionários, eu recomendo que você leia Baltazar Gracia, porque ele foi um jesuíta, então ele vai te dar conselhos para você saber lidar com seu líder imediato, com seu colega no mesmo grau de hierarquia e como você vai lidar com pessoas que estão abaixo de você na hierarquia. Se você precisa preservar o seu emprego, porque ele é a sua fonte de renda principal, a leitura de Baltazar Gracia vai ser muito proveitosa para você. Em termos comparativos, o Maquiavel, ele escreveu o príncipe. Ele escreveu o príncipe para o príncipe. Ele se referiu a monarcas, as pessoas altamente poderosas do seu tempo. O Baltazar Gracia, ele escreveu sobre política para pessoas comuns. Nós somos pessoas comuns, a gente não tem ilusão de ser pessoas especiais. Então, quando você lê Maquiavel se retratando para o príncipe, você tem que fazer uma conversão para a sua realidade. A mesma coisa, a arte da guerra do Sun Tzu. Ele escreveu ela para generais. E nós somos soldados rasos, vamos dizer assim. O Baltazar Gracia, ele escreveu para a gente. Por isso que é uma boa leitura. A gente consegue empregar os conselhos dele na nossa realidade. Lógico, algumas coisas são datadas. Mas você desenvolve o seu senso crítico na leitura recorrente. Muitas pessoas, hoje em dia, gostam de ler autores modernos que traduzem e mastigam os livros clássicos. Eu defendo que a gente tem que ler os livros clássicos da fonte. É um pouco mais difícil no começo. A gente tropeça na leitura, mas depois as coisas começam a fazer sentido na cabeça. A liberdade, a independência financeira, me deu a oportunidade de morar fora do Brasil também. E a minha esposa, ela tem a cidadania austríaca, os pais dela são austríacos. E a gente tem essas pesquisas, que nem acredito muito nisso não, mas tem uma pesquisa que diz que a Viena é a melhor cidade do mundo para se morar. Por que a gente mora em São Paulo? Você não trabalha aqui, eu não trabalho aqui. Por que a gente não vai morar em Viena, que é a melhor cidade do mundo? A madura é seu, a gente vai, bom. Então foi bastante interessante, já foi um processo, porque a gente vendeu absolutamente tudo que a gente tinha de bens, de coisas, e a gente mudou para Viena com 20 malas. Você fez um processo de se desapegar de tudo. Primeiro você se desapegou da sua empresa, depois você se desapegou da sua própria casa, dos seus móveis, e aí você se mudou para uma nova experiência em um outro continente. E eu achei que ia ser fácil. Conta um pouco sobre isso. Então, muitas pessoas aqui no Brasil, especialmente aquelas que também já conseguiram a independência financeira, investindo em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos, tem essa vontade de morar fora. Conta um pouquinho sobre isso. Então foi em 2015, a gente mudou em março de 2015, não sabia nada de alemão. A gente foi aprender lá. E é uma língua difícil de aprender. A gente morou um ano em Viena, a gente mudou para uma cidadezinha do lado de Viena, ali no meio da floresta. Então a gente morava literalmente em uma cidade de 3 mil habitantes, no meio da floresta. Nessa cidade, no século XIX, tinha um centro importante de medicina, de águas ali, e muita gente famosa foi morar lá. O Mark Twain morou lá para um tratamento da filha dele, por 3, 4 meses. E lá ele escreveu um monte de artigos sobre a Alemanha e dizia que aprender inglês se aprende em 30 dias. Em alemão é 30 anos e olha lá. Como é que chama esse vilarejo? Kautenloetgeben. Kautenloetgeben. É, é a área da água fria, das pessoas frias. A Viena tem uma área que eles chamam a Floresta de Viena, que no século XIX também criaram uma super reserva. Então a gente estava no meio da floresta ali. É uma floresta artificial que cortaram todas as árvores sem interesse comercial, e só tem árvore com interesse comercial que eles fazem o manejamento. Aí eu arrumei um emprego numa empresa austríaca, uma empresa de software, para voltar às minhas origens de vender software. E eu vendia o software dessa empresa para o Brasil. Então eu fiquei lá também meio período, eu só trabalhava de tarde lá, que era quando eu passava o fuso horário. Eu atendi as clientes aqui no Brasil e publicando os livros, e foi crescendo. Aí a gente decidiu voltar para o Brasil. Em 2022, né? Voltou em novembro de 2022, né? Tudo planejado. Planejado, não. Foi mais de um ano para viabilizar. Nada atropelado. Então você ficou mais ou menos sete anos morando na Áustria. Sete anos e meio. E essa experiência foi excelente para os seus filhos. Foi uma briga, né? Porque eles não queriam voltar de jeito nenhum. Tem os amigos, tem a escola e tal. Mas agora estão gostando, estão super felizes aqui. É uma qualidade de vida que, de certo modo, você conseguiu preservar, né? Você tem uma casa muito aconchegante aqui. E eu estou vendo alguns livros que você imprimiu. Você quer mostrar para a gente? Sim. Então, a ideia de voltar é pegar esses... Porque o mercado de livros digitais é 6%. E eu atuo só no 6%. É vender o livro em papel. Então a gente vai pegar, não todo o catálogo, mas os livros fazem mais sentido, e imprimir e colocar aberto. Então eu vou deixar com o Jean aqui alguns livros. Esse é o principal, é o que deu origem ao trabalho de tradução. São as cartas do Sêneca. São três volumes, mais ou menos de 250 páginas cada um. A gente está com o plano de fazer um capa dura grande com todas as cartas juntos. Obrigado. Obrigado. E o outro livro que eu tinha falado, que esse é de minha autoria mesmo, é o Direito Autoral na Sociedade Digital. A gente fala sobre propriedade intelectual na internet. A história toda sobre o domínio público, quando foi criado. E lógico, o Alexandre, como investidor de ativos que geram renda passiva, ele conversou comigo, perguntar sobre carteira é uma coisa muito complicada, porque cada um tem a sua. Eu acho que expor a carteira não faz sentido, porque não adianta a pessoa copiar o que você tem hoje, sendo que você aportou há vários meses ou alguns anos atrás. Então, o Alexandre, eu posso dizer para vocês, ele tem investimento em fundos imobiliários, ele tem investimento em ações de empresas que pagam dividendos, ele tem investimentos no estrangeiro, ativos internacionais, ele disse para mim que isso é muito importante, e ele investe em fundos de participações, o chamado FIP Infra, que algumas pessoas confundem como fundo imobiliário, mas na verdade é uma classe distinta de investimentos, que vale também a pena você estudar, e você está aportando recentemente em Fiagros, e nós temos uma novidade sobre Fiagros, que falaremos em breve para todos vocês. Trata-se do Guia Suno Fiagros, que já está disponível na Amazon, mas a respeito disso, falaremos numa próxima ocasião. Eu queria agradecer você, Alexandre, por me receber na sua casa, uma casa muito bonita, aconchegante, uma família muito querida, estou com um prazer muito grande de estar aqui, não estou sentindo que eu estou trabalhando, estou me divertindo aqui. Então, Barone, eu queria agradecer você por esse espaço, que você garante para a gente, para poder falar de assuntos diversos, a respeito de fundos imobiliários, e você, que acompanha a gente desde o começo, queria agradecer também você, que deixou o seu comentário, você que deixou o seu like, e mesmo quando você deixa o dislike, você está ajudando a gente. Se você gostou dessa conversa, compartilhe ela com seus amigos, com seus familiares. No mais, um grande abraço, e até a próxima! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém.